Fala galera, beleza com vocês? Espero que sim. Bom, hoje estamos aqui na Acessórios Natara, mostrar um pouco pra nossa nova parceira aí pra adaptação de bancos, tá bom? Você que tem interesse de adquirir um banco, quer tirar dúvidas sobre o banco, fica nesse vídeo até o final, porque a gente vai mostrar vários modelos que eles têm aqui, como funciona a forma de pagamento e muito mais, tá bom? E caso você já é novo no canal e não é inscrito, já se inscreve aí e ativa as notificações pra não perder nada dos próximos vídeos que toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês. Então se você gosta de modificação, já sabe, esse é o canal feito pra você. Bom galera, o canal não chegou ainda, mas vamos lá. Estamos aqui na Acessórios Natara, a Acessórios Natara foi aqui em São Miguel Paulista, tá? Já tinha bem claro, a Bruna que faz a assessoria na parte de compra e venda de bancos, caso tenha interesse, já tem o contato deles aí na tela, tá bom? Então aproveita aí, tem muito banco com uma promoção que a gente vai mostrar aí hoje. Podem ver que tem alguns bancos aqui, tá mostrando aqui vários bancos hoje. Estamos aqui com o Alex e ele esqueceu o nome, desculpa aí gente, esqueci o nome pra eu perguntar pra ele certinho. Esse banco aqui, cliente já até acabou de comprar, acho que é do Cobalt Elite. Se liga só o banquinho de couro, o cara acabou de levar aqui, que tava da sugestão ali pra um Celta. Então, Alex aqui tá dando aqui um, trocando ideias, adaptadores, né? É Alex, qual que é o nome? Luan então. Caso queira adaptações, temos aqui, Alex fez adaptação no meu Prisma lá, bancos da BMW, quem sai logo mais faz do Corsinha também, né? Então aí hoje vamos estar tirando algumas dúvidas, depois vocês vão estar respondendo lá no Instagram, pra eles estarem dando suporte aí. Beleza? Vou mostrar um pouquinho lá dentro lá agora. Ó, aqui a gente tem aqui ó, parte de bancos, tem vários modelos aqui, a galera tá ali colocando uma ideia. Bom, a gente vai falar um pouco aqui, dos modelos que tem aqui, porque eu não vou saber de cor todos. Então ali a Bruna e o irmão dela vai saber melhor pra falar pra vocês, tá gente? Bom galera, a Bruna aqui vai estar falando um pouquinho aqui sobre os bancos que eles têm disponíveis, né Bruna? Isso mesmo, né? Como eu não manjo muito a parte de banco, ela sabe dos modelos que tem aqui, então ela vai saber falar melhor. E aí a gente tem os experts aqui que fala qual que serve melhor em cada carro, tá? Vem pra cá. Vem pra lá, daqui a pouco a chuva tá vindo. Então eu tenho vergonha. Vamos lá Alex, vamos ver aqui. Vamos começar daqui Bruna, que eu já tenho esse daqui logo de cara. Tem esse aqui gente, da linha do Sandero, Renault, essa linha da Duster, é bem legal, um banco bem trabalhado, bem desenhado. Dá pra fazer adaptação em vários modelinhos de carro, aí é com o Alex e com o Luan, pra vocês estarem tirando dúvidas com relação à adaptação. Então já sabe, isso aqui é modelo Renault, Duster, principais assim. Servem quais carros aqui gente, pra fazer adaptação? Qual que fica legal? Deve ser um banco que ele, tipo, o trilho dele é um pouco, tipo, como se fosse degrau, que no original ele vai um no túnel e outro embaixo. Que é a iluminação que eu tenho mais. Aqui pra você também me ajudar, né? É, é, é. Por ele ser dessa forma, ele dá em quase qualquer veículo. Por quê? Porque vai ter que baixar a estrutura do banco, pra alinhar, porque o trilho dele é torto, é assim, é um degrau. Então ele vai dar em quase todo o veículo, porque vai se tornar bem baixo. Mas o recomendado mesmo é sempre pra usar na mesma marca. Se o cliente não quer fazer alteração, porque vai ser um custo a mais, fora adaptação, porque tem que mexer na estrutura e tal. Então sai um pouquinho mais caro a adaptação. Então às vezes é recomendado comprar pra pôr na, tipo, no Logan, Duster, Sandero. A mesma linha que aí só, você tira um e coloca outro, né? Não dá tanto trabalho. E hoje até na Capita ele dá, porque são todos iguais. Só mudou a fora lá também, porque a carroceria, a estrutura do carro é basicamente a mesma. Você tira de um e coloca no outro. Entendi. Mas dá pra adaptar. Outro montelinho também que é bem procurado, a linha do Onix ali. Todo mundo gosta pra fazer adaptação. Esse aqui, gente, pra quem tem Celta aí é o que procura mais, a galera do canal aí também. E essa coisa aqui, ele é todo em couro, hein? Então, é, valores, dá pra falar? Dá, dá pra falar. Aquele banco ali, gente, tá? R$1.500, parcelem até 12 vezes sem juros. Sem juros, né? Então, além de você conseguir pagar um valor bem acessível, você consegue parcelar também. E também se faz a entrega, né? Entregamos também. Até R$700KM, R$2,00 por KM, mais hospedagens. Que vai fácil pra vocês calcularem aí. Então, caso vocês queiram comprar o banco com eles, não tem como retirar, quer levar já pra adaptação em um dos dois aqui no Luan, né? No Luan. Luan, o Alex. A gente cobra R$300,00 pra entregar no endereço dos dois, tá bom? Então, depende de onde você vai. Gastar pra vir até aqui buscar, mas ia levar até lá, já manda entregar direto e vai. Já manda entregar direto lá e já vai direto. É, eu falo, já vi que o custo sai mais barato de você mandar entregar. Sim, sim. Então, já sabe, ó. Banquinho do Onix aqui, ó. Todo em couro. Claro que tem outros modelos ali. Teve um que já tá vendido, né? Que eu vi ali. Exatamente, vendido. Teve um que já foi vendido aqui pro Celta, que tá aqui fora. É o do Cobalt, na verdade, né? O Cobalt, mas é a mesma coisa. Os trilhos, a mesma coisa, a furação, o Celta já tá ali, já vai levar os bancos, depois já vai marcar com os meninos pra fazer a adaptação. Tá aí, ó. Então, vamos lá. Próximos bancos aqui que a gente tem a disponibilidade. Cross Up, bem legal pra fazer a adaptação. São bancos baixos aí, é com o Alex pra explicar um pouquinho desse banco aí. Bem legal, o pessoal gosta bastante. Enco de cabeça inteiriço. Aí, ó. Apenas R$ 800 esse joguinho aí, parcela também, tá? É o jogo, tá barato, hein, gente? Ali é couro com... Couro com tecido. Couro com tecido, hein, gente? Muito bonito, hein? Banco considerado esportivo, porque o pessoal gosta bastante do desenho. É, porque o Up é considerado esportivo, né, gente? O Up é considerado esportivo, né? Mas o banco é legal. Não, o banco é... O estilo do banco ali é bem legal ali, né? A pegada do banco, né? Aham. Os caras, na maioria dos caras, tá vindo mais ou menos nessa pegada de banco, assim, tudo acoplado. É, você viu que até o Onix depois começou essa pegada. É, então. Exatamente o que eu mudou do Onix. A gente reclamava muito do Celta, que não tinha a cabeceira separada, que era o Rio pra achar umas capas de banco pra ele, e agora todos os bancos tá vindo assim agora, tudo junto. Exatamente, é igual o do Onix. Eles mudaram o estilo do banco, né? A cabeceira é junto também. O Onix novo, a cabeceira é junto. O Onix também. Pra manter a linha esportiva. Quanto é o do Onix? Esse tá R$ 900 reais. Ó, R$ 900 reais. O Onix novo, é de outubro. Posso tirar uma dúvida? Posso falar um pouquinho sobre esse banco aqui? Claro. Muitos clientes nos procuram sobre o banco do novo Onix pra pôr no Costa. Costa, Celta, né? O que que acontece nesse banco? A estrutura é mais larga, tá? Do que o do Onix, modelo antigo. Se eu não me engano, a estrutura é a mesma da Trac, da nova Trac. Porque eu já medi, a gente já usou trilha, basicamente a mesma largura que eu já fiz. É, eu já fiz. Eu já fiz a mesma largura. O que que implica isso aqui? Se o banco do Onix, para os clientes que fazem e acham que fica próximo da porta alavanca de mexer, esse aqui vai ficar mais ainda, tá? Pra poder fazer, pra não pegar no encosto de porta, esse aqui tem que jogar muito pro túnel. Você vai perder o console. Então fica muito atento quando for adaptar esse banco, né? Tem que pensar nisso. Você vai perder um ou outro? Ou você vai perder porta ou vai perder console? Porque ele é bem mais larga. Inclusive o da Trac e também da nova, tá? Que é o mesmo padrão, a mesma largura no trilho, é a mesma coisa. Eu falo que eu já fiz e foi necessário fazer isso. Não tem pra onde correr. Entendi. Então se é um carro que não tem console, você tá disposto a ir? Tranquilo. Agora se é eu, já não rola muito que eu tenho console central. Então aí, ó. Talvez não dá pra vocês verem aqui no vídeo, gente. Mas vendo pessoalmente aqui, dá pra vocês verem aqui a distância de um trilho pro outro comparado a isso aqui do Onix, é maior. É bem maior. Você percebe já visualmente. Não sei se no vídeo vai dar pra vocês verem, né? Percebe isso. Não vai dar pra ver, mas o detalhe também do... Da lateral, o acabamento lateral é bem diferente. Ele é um pouquinho mais pra fora. Isso, mas lá no passageiro vem tanto, mas no motorista é mais. Isso, ele vai pegar bem mais do que o do passageiro. Entendi. Só que tem clientes que não ligam. Eu já fiz pra cliente que falou, não, não tem problema. Eu mostrei pra ele, botei dentro do carro e tal. Ele falou, não tem problema. Vai ficar assim? Eu falei, vai. Ele falou e aceitou. Mas aí é cada questão de cada um. E é um banco que ele fica muito bonito na maioria dos carros, gente. A pegada dele, ainda mais esse daí que tem essas linhas aí, fica bem legal. Ele vai na moastra, no costa, frente, montana. Vai dar em qualquer um, em Gol. Qualquer carro ele vai dar. Esse é um banco que dá pra adaptar em qualquer veículo. É quase o... É tipo do Onix. Do outro ou do Onix. Você consegue ir em qualquer veículo independente da altura. É baixo, quase baixo. Entendi. E aí, seguindo para os próximos bancos, nós temos... Bancos do G8. Gol, tá, gente? Gol G8 aí, ó. Esse banco aqui, ele é legal porque serve em todos os bancos. Toda a linha Volkswagen, desde 88, é esse trilho praticamente. Então, é bem legal pra colocar. Por exemplo, minha mãe tem um Gol Bola 99, a gente colocou esses bancos e deu uma mudada no carro. Não precisa fazer adaptação. É um modelo bem legal pra colocar na linha Volkswagen, Voyage também, todos. E se quiser fazer uma adaptação também, é com os meninos pra explicar, porque esse banco e trilho é no meio. É, gente. Eu não conhecia. O Alex falou uma vez pra mim que era ruim de fazer adaptação desse banco. Eu não conhecia como que era o trilho. Hoje, aí eu perguntei aqui e descobri agora. Realmente, pra adaptação desse banco aí é um pouquinho, deve ser, é chato, né? Isso aí é legal pra ir no próprio Volkswagen. No carro original. É. Você pegar a linha Gol, vai tranquilo. Você só precisa mudar o encosto e assento traseiro. O encosto muda um pouquinho mais largo, depende da versão. Depende da versão. Mas a minha mãe deu certinho. O Bola, então. Deu certinho. Porque o dela é o Bola, né? Ah, porque tem uma versão mesmo do do Bola. Isso. Tipo, ele é mais largo. Tipo, ele dá aquela curvona, né? Do G2 pro G3 já muda. Já muda. O dela deu certinho. O quadrado é maior ainda. Porque, tipo assim, o quadrado é maior, o G2 já diminui, né? Aí vem diminuindo. A linha duas portas é maior. Isso. Mas aí, fora isso, é só usar a estrutura do outro. Vai dar pra pôr. Vai diminuir, vai dar pra pôr. Papo de cabeça pra adaptação de banco, hein, gente? Agora é diferente a adaptação disso aqui. Se tiver um doido que era, a gente faz. Porém, ele vai gastar muito dinheiro. É. É o mesmo esquema do Renault aqui, gente. O mesmo esquema do Renault. Vai ter que fazer um a outro estrutura. É. O mesmo esquema do Renault, né? Você usa esse aqui. Eu parte pro banco louco. Pega polo. Tem cross. É um banco bem legal. É, é. Que aí você... Que aí saem elas por elas, você acaba não tendo tanto trabalho de adaptação. Outro banco que não é muito valorizado, mas é um banco muito bonito, é o da Tracker. Ele tem nessa opção, né? Isso, pela traca, gente. Olha que bonito. Regulagem de altura, porta-treco no passageiro. É um banco que o pessoal não dá muito valor pra ele, mas ele é igual do Onix. Ele é o mesmo trilho, a mesma coisa e com certeza pros meninos é mais tranquilo pra adaptar. E aí pra você que tem um console central, não dá pra ter apoio de braço, já vem com apoio de braço ali, ó. É um banco mais legal. Tudo em couro. Bonitão, gente. Esse daqui tá com couro muito bem, hein? Aí os meninos tem que ver a questão da adaptação. Mas é um banco também que eu acho que não tem muito valor comercial e é um banco... Minha opinião é um banco muito bonito. R$1.500,00, parcela em até R$12,00 também sem juros. E aí a questão da adaptação, os meninos vão explicar pra vocês. Veja. Uma pergunta que o pessoal sempre fala é a questão de... O pessoal sempre pergunta lá referente à base de troca. A base de troca funciona basicamente assim. É muito difícil a gente pegar a base de troca, por quê? Se você vai comprar um banco da Tracker, por exemplo, pra colocar no seu Celta, os bancos do Celta vão se tornar mais ou menos inúteis. Então a gente não pega a base de troca, tá? Talvez, eu não sei se os meninos pegam por conta da adaptação pra dar um descontinho. Aí tem que conversar com eles. Mas aqui no Acessório do Natal a gente só costuma pegar a base de troca quando é instalação. Que é tirar um e põe o outro. A gente costuma pegar a troca, tá bom? Entendi aí. Fiquei ligado pra vocês aí então. Quer saber sobre a base de troca. Seguimos para a próxima, tem mais bancos aí. Tem mais aqui, ó. Tem a casa aqui inteira, gente, cheia de banco. Vou dar uma pausinha aqui no vídeo só pra gente seguir o outro. Galera, o Calan chegou aí, ó. Cheguei. Deu um ouro, mas chegou. O cara se atrasado soube se ia vir de carro e eu tinha vindo com ele. Tinha gastado mesmo nos Uber. Gente, aqui temos a parte dos bancos. Mais projetos, né? Por exemplo, os bancos da Kix em caramelo. São bancos legais. Tá bonito, hein? Se quiser fazer uma adaptação também. O pessoal gosta muito dessa normalidade de couro, né? Bancos da Q3 também, bem legal. Ambos estão em promoção, tá? R$ 1.500 da Q3, todo elétrico. Em 12 sem juros. R$ 1.200 em 12 sem juros. Eu tenho aqui do Argo também. O do Argo, gente, é ótimo pra fazer adaptação em carro duas portas. Porque ele rebate o encosto inteiro. Então, quem gosta de uma adaptação aí pra fazer num Uno, num Celtinha, num Palio. Carro mais velhinho aí que precisa por questão de duas portas. É bem legal pra fazer adaptação. Tá, R$ 700 esse jogo aqui. Tá aí, conforto puro. Isso aqui eu vendo até pra parente. Conforto puro, não quebra. É top esses bancos. Então, gente, essa parte que ela falou do encosto aí. O pessoal da adaptação também, caso o banco que você tenha, o banco aí não faça. Eles conseguem dar um ajuste lá que ele desce totalmente o banco, tá? Os meninos ajustam a parte do encosto pra reajustar. Mas nesse caso ele rebate todo só assim. Já vem todo 100%. Já vem todo já 100%. Onyx também, que é bem procurado. Esse Onyx é 100% original couro. Bem legal. Tá bom isso aqui, ó. A proposta bem legal pra colocar pra um projetinho. Também Onyx. Também temos aqui, ó, o Tudo Onyx. Os valores dele são os mesmos também. Ó, esse aqui é R$ 2.000, tá, gente? Esse aqui já é 100% couro original. E tem os detalhes da costura, tá, gente? Tem os detalhes da costura. Essa costura é original dele, tá? É muito difícil achar, porque o pessoal manda muito fazer, às vezes. Esse aqui é bem legal. Esse aqui também é um modelinho trabalhado couro com tecido. Esse tá R$ 1.000. Ó, isso aqui é legal, porque às vezes você não tem ar-condicionado no seu carro. E aí quem não quer sentar, deixar aquele carro no sol. Exatamente. Essa parte aqui. Todos os preços tem colagem de altura. Bem legal pra fazer uma adaptação. Então. Aí, se quiser manter o original, a gente tem o do Sata também aqui disponível no estoque. Tá bem novinho. Bem legal o joguinho de banco aqui. Tá em promoção também, R$ 700. Se quiser manter o original, também é legal. Tá zeradinho, gente. Tá bonito esse banquinho do Celta aqui, hein. E aí tem esse que tá vendido já, gente. Vendido, já vai embora amanhã, vai entregar na Zona Sul, banco do New Civic. Meu Deus, tá bonito isso aqui, hein. Bem legal, pessoal. Gente, só aproveitando aqui, que ela falou aqui dos bancos, né. Às vezes o pessoal me pergunta bastante, referente, ah, porque é caramelo e tal, tal, não vou pegar. Banco caramelo, gente, dependendo da cor do seu carro, dá um destaque muito legal no interior. E os bancos, como ela falou, são elétricos. Então, meu, vocês viram que tem um banco de couro elétrico da Audi e o outro é do Kix, né. Da Kix, isso. É, só que ele é manual, né. É manual. Então, mas vou botando nesse aqui. Todo elétrico, gente, por R$ 1.500, tá muito barato. Então, se você tem interesse aí, ó, já aproveita. Acho que eu vou até aproveitar e ver com o pessoal aqui da Fênix e do Luan, em quais bancos que serve esse daqui. Cadê o Alex e o Luan? Chega aí. Vem pra cá, gente. Não tiver ocupado aí. Chega aí pra tirar a dúvida aqui, rapidão. Chega mais, chega mais aqui, meu povo. Ó, banco da Q3, né. Isso, da Q3. Isso aí, Alex, vem pra cá. Banco da Q3. Q3, quais carros que eles ficam melhores, assim, que é mais fácil de adaptar, cara? O que o cara quer fazer. É. O carro que o cliente quiser fazer, dá pra fazer. Só tem que entender dos riscos, né. Mas qual que é o que oferece menos riscos aí? Tipo, igual, o nosso canal, a maioria da linha é Celta, Prisma, Corsa, Gol. Nenhum deles. É. Nenhum deles, certo? Carca alto, largo. Celta, Corsa, alto e largo. Gol vai ficar muito próximo do volante, eu já fiz. Já fiz no Gol G3, fica muito próximo. Se o cara é baixinho, se o cliente é baixinho, maravilhoso. Então, em quais que eu fiz, que vocês indicam mais. Ele adorou. Em quais que vocês indicariam mais fazer esse banco aqui? Esse banco aí, pra gente, essa é difícil. É, não vai... Você pode pôr na exporta, eu já utilizei na exporta, você pode pôr no Fiesta, tá? Na Fiesta da favor. Na Filda, é um carro grande, né. Na Filda, é um pouco alto, vai depender muito do dono. Do dono, né. Na questão do... E o trazeiro também, né. O que o trazeiro, vai ter a função. Vai ter que fazer bananinha. Mas, tipo, vai perder aquela função sua, vai ter que fazer tudo do zero. Então, tipo assim, eu acho que a Filda mudaria com um pouco desse, né. Eu acho assim, não. Só se quisesse totalmente elétrico na frente, alguma coisa mais... Isso, eu sei que no Corolla. É, também. Corolla também. Carros mais largos, né. Carros mais largos, né. Tipo assim, tem cliente que é manter fixo. Depende da versão do Corolla, ele não vai rebater, não põe fixo. Ou se não, vai ter que fazer todo o sistema pra rebater também, que é um custo. É aquela coisa que ele falou. Dá pra fazer em qualquer carro, porém... Só mais não custa mais, né. Não custa mais. A pessoa tem que saber o que quer, né. O que quer. Tá disposta a fazer a nossa. Mas ele já... Eu já coloquei basicamente um Audi A3 no Celta. Tá lá no canal. Muito antigo. Mas é aquela coisa. Vai perder console. Vai perder... Encostou bem na porta. Espaço interno, né. Perde bastante espaço. Só de um cliente, acho que dava um pouquinho em cima do meu ombro. Então, pra gente... Nossa, ele já agradeceu. Então, se você é um cliente alto e quer ter um banco alto, não é recomendado. É um banco baixo. Agora, se você é baixinho, aproveita. Daqui que já daria pra colocar na ponta dos pés. Dá pra cortar os pés e deixar ele baixo. Aí, eu já sabe então. E aqui, gente. Aproveita aí que tá muito barato, mano. R$1.500,00 um banco desse aqui foi o que eu paguei da BMW e ele é manual. Tá? Então, aproveita aí. Que também... Fala alguma coisa? Na verdade, esse banco aqui, ele se for da Q3, é uma versão muito completa. Porque a Q3 vem do passageiro manual. Não, eu vi. Porque aquele ali, tá os dois ali cheio de controlinho ali. Que parece ser daquela Black Edition, que é mais complexa, né. Isso, porque a Q3... Tem até o porta-objeto ali embaixo, né. Eu ainda acho que ela não é da Q3. Eu acho que é da Q5. Eu fiz uma Q5 recentemente e o banco traseiro dele não era estruturado. Sério? É. Eu me surpreendi. Tem uma ideia que o que eles estão falando aqui, ó. Tem, ó. Tanta de regulagem que tem aqui. Tem essa... Eu acho que pode ser da... Porta-objetos aqui embaixo. Nesse outro aqui não tem, mas o que é do passageiro. Mas... Todos os comandos que tem nesse aqui... Sim. Tem nesse aqui que eu dei uma fuçadinha ali já, gente. Tem todos os comandos dos dois. Normalmente é difícil ter comando elétrico no do passageiro também. Às vezes vem os... Os comandos que vem aqui só no motorista. Às vezes se tem ali, tem menos funções. Mas não, ali tem... Da Q3 normalmente é só a lombar elétrica, né? Então. Do lado do passageiro. Mas ali parece um ganho de dar uma fuçadinha ali. Tem todas as mesmas funções. Tem todas as mesmas funções. Que tem no um, tem no outro. Só esse porta-objeto que tem só no do motorista. Mas fora isso... Bom, daqui seguimos com quais bancos mais temos. Quer mostrar? Aqui já tá reservado. É da Picasso também. É difícil vir, mas esse tá bem legal. Da Picasso. É um carrinho antigo e tá muito bem cuidado esse banco aqui, hein? Bem cuidado esse banco, né? Nossa, tá zerado. Bom, vamos seguindo aqui. Cauã tá aí, ó. Aqui, olha só, hein. Mano, tem muito banco aqui. Pelo amor de Deus. Tem que ter uma casa só pros bancos, gente. Só pros bancos. Aqui eu já reconheci logo quando eu vi que é da BM. Isso mesmo, BMW. Aí pra irmão que sabe a versão. Eu juro, você sabe a versão dessa BM? Acho que é a X... 320, gente. 320, esse aqui. O meu que é da X1, porque esse aqui é todo elétrico aqui. Quase pegando esse aqui pro meu. Passageiro também todo elétrico. Esse aqui também tá R$1.500, parcela também em R$12. Temos New Fiesta. É bem difícil vir com qualidade. New Fiesta, quem tem, sabe que é um banco que dá bastante problema aí em questão de espuma, estrutura, essas coisas. Tá em promoção R$400 desses bancos. R$400 é... New Fiesta é o jogo, né? É o jogo todo, tá? Todos é o jogo. R$400, gente. Putz, a adaptação dele... Meu, o banco... E o tecido dele é um tecido muito gostoso, gente. Olha, eu gostei bastante. Outro banco que a gente tem bastante em estoque, pessoal. E o pessoal procura bastante pra fazer adaptação. Eu tava conversando com o Alex agora. Ele explicou também que é muito bom pra adaptar. É o do Fox, tá? A gente tem várias versões de modos de Fox aqui. Tem várias versões de Fox em estoque. Esse aqui tá R$400 em promoção também. Eu tenho outras versões de Fox mais novo, ó. Se quiser dar, mostrando aqui, ó. Ó, ó. Aqui também, essa outra versão que a gente tem de Fox também. É a mesma coisa, só que é uns modelos mais novo. Também muito legal. Esse aqui tá R$600 o jogo. O que mais? Tem bastante jogo aqui. Muito barato, hein, gente? Esse aqui é do Uno Drive. É o Uno Drive. A gente vende muito pro Uno mais velhinho. O Uno quadrado, né? É um banquinho que também rebate em custo todo. É aquilo. Banquinho de promoção. Esse banco aí, gente, ele tá apenas R$500. Também é ideal pra um projetinho aí do Muninho. É, duas portas também. Também. Se quiser colocar num Celtinha também é um banquinho legal pra colocar. Se você quer adaptar um banco aí, quer manter mais ou menos a mesma linha da Fiat. Exatamente. Não quer dar aquela mudança hardcore. Aproveita aí, ó. Uns banquinhos assim, ó. Muito barato. E às vezes compensa bem mais que mandar renovar o estofado do seu carro. Exatamente. Porque vai manter o mesmo banco com problema, né? Então é mais fácil comprar um banco novo. Você vai gastar um pouquinho mais, mas de imediato já não vai ter mais os mesmos problemas de estrutura, quebrar, essas coisas. Porque esses bancos mais novos agora não tem mais esse problema que a Fiat tinha antes, que quebrava o banco, a metade do imposto quebrava, caía a parte de trás. Outro banco também, eu vendo muito, porque é da linha Fiat também, é o do Argo. Esse aqui é o modelo, uma série especial. Argo Trekking. Bem legal, regulagem de altura, esse banco já é 23, tá? Aqui, ó, todo um desenho aqui, um bordado. Esse banco já é 2023, esse banco tá 800 reais. Três encostos de cabeça, cinto três pontas. É top com a adaptação num palinho aí, vai ficar show. Fica muito bom, gente. Bem legal, pessoal. Outro banco em promoção, que tem regulagem de altura, lombar, esse modelinho do Focus. Esse modelinho do Focus, ele é todo, todo cheio de coisa esportiva, um banco bonito. Ele é cheio de coisa. Um banco cheio de coisa, lombar, altura. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o flash. Mesmo esse banco também está em promoção mil reais, parceiro em 12 esse banco, tá, gente? Aí, ó. Bem legal pra fazer uma adaptação. E o banco do Focus, gente, é um banco bonito. Ele tem uma pegada meio concha ali, bem legal pra vocês aí. Vamos lá. Temos ali banco do C3, também quem quiser manter o original, vou fazer uma adaptação em outro modelinho do C3 aí. Esse aí também está mil reais, parceiro em 12. Jeep Compass vende muito pro Logan, gente. Faz adaptação no Logan bem legal. Já vi os meninos fazendo. Tô indicando aí pra vocês que tem o Logan pra fazer a adaptação desse banco. É um banco bem procurado. Tá mil reais, também parceiro em 12. Sentra. Esse é do Sentra segunda geração. Também dá pra fazer adaptação. O menino já colocou até no Celtinha. Esse modelinho aqui, gente, tá mil reais, parceiro também em 12. E o couro dele é também muito bom também, gente. Aproveita aí, ó. Banquinho de couro aqui, ó. Vale a pena, hein? Bem legal pra fazer uma adaptação também, bem legal. Outro também tecido seria o da Renegade. O pessoal gosta bastante pra adaptar nas Fiorino mais nova, que também é um banco confortável, regulagem de altura, tudo. Esse modelinho tá 500 reais, pessoal. Aí, ó, gente. Tão vendo aí que tem um banco... Você vê que não é só... Não é banco caro. Tem muito banco que tem um preço... Todos os bancos tem um preço acessível. A gente que já pesquisou aí, você deu um apetite na internet, você vai ver que os bancos estão muito acessíveis os preços. Então, vale muito a pena. Outro modelinho também é do Grand Siena. Bem legal pra fazer uma adaptação, pessoal. Rebate o imposto. Também tá em promoção 500 reais esse jogo aqui. Esse Grand Siena aqui, ele serve nos Cianos Antigos, sabe me dizer? Não serve nos Cianos Antigos. Só serve no mais novo, tá, pessoal? É do Grand Siena mesmo. Então, na linha mais antiga ele não serve. Só de Grand Siena mesmo. Todos os anos do Grand Siena, mas só no Grand Siena. Entendi. Aqui tem um amigo meu que tem um Cian lá que tá com o banco todo estourado e a gente vai indicar pra ele. O trio dele é diferente. Entendi. Bom. Temos também Spin 7 lugares. Quem quiser também. Spin também é muito procurado. Família grande aí. Serve em todos os anos de Spin, tá? Couro com tecido. Esse banco tá 2.500 reais. 7 lugares, tá? 2.500 reais? É difícil vir 7 lugares, isso. É difícil vir 7 lugares com esse preço, porque o pessoal vende muito só o sétimo lugar por 1.500, 1.800 reais e a gente tem o jogo todo 2,5. Tá barato, hein, gente? Então aproveita aí. Tem mais bancos aqui. Vamos ver lá os outros. Vou cortar aqui o vídeo rapidão. Vamos lá. Vamos entrar aqui na última sala aqui, tá? Vamos mostrar mais alguns bancos aqui. Bom, Bruna, com você, tá? Esse aqui, gente, é bem procurado pra pôr na Kombi, porque é um banco mais baixo, é um banco que tem regulagem de altura, tem descansa-braço, é um banco do Fit, tá? De 2009 a 2013, pra quem tem um Fit original que quiser manter, ou colocar num carrinho que seja, que necessite de um banco mais baixo, tá 500 reais esse joguinho, gente, bem legal pra fazer uma adaptação. E o design desse banco também ficou bem legal, gente, então, você quer economizar um pouco aí em um banco, quer ter um banco com uma pegada, um design um pouquinho mais esportivo aí, ó, o design desse aqui ficou bem legal. Legal, tem descansa-braço, é bem difícil vir com descansa-braço. Ah, é verdade, aqui, ó. Então, já aproveita, ó, você tem duas coisas, já vem no... E é meio que veludo aqui, parece. É, ele é um couro invertido que o pessoal fala aqui. Ah, tá. Bem legal. Esse outro aqui também, gente, é muito procurado, é o banco da T-Cross, tá? Esse banco da T-Cross, gente, conforto puro. O Luan já instalou ele na Ranger, tá? É bem legal pra fazer uma adaptação. Esse banco aqui tá 900 reais, eu vou chamar o Luan pra falar pra vocês. Luan! Luan! O Luan vem ali, gente, já vi aqui umas adaptações. Vou falar pra vocês um pouquinho, porque esse banco ele já instalou na Ranger, então ficou bem legal, ele já mandou, ele tem foto lá no Instagram, instalado ele na Ranger. Outro modelinho que eu vou contar pra vocês aqui um pouquinho é o do City. Esse do City é de 2015 em diante, tá? Esse modelinho aqui não serve no mais antigo, só serve de 2015 pra frente. Tá 1.500, também parcela em 12. Bem legal. Então, ó, gente, aproveitei. Grand Siena, esse do Grand Siena é bem difícil vir, com regulagem de altura, 3 encostos de cabeça, ele rebaixa todo o encosto e tem regulagem de altura, que é bem difícil vir. Esse tá 700 reais, parcela também em 12. Outro modelinho que eu tenho aqui, pessoal, esse é o da Duster Nova. Diferença desse banco, gente, a da Duster 2022 serve no Sandero até 2013. Então, pra você que tem um Sandero velhinho aí, pra você que tem um Sandero velhinho aí, dá pra colocar no banco da Duster 22, porque ele serve sem nenhuma adaptação, serve perfeitinho. Então, se quiser colocar esse banco da Duster Nova no seu Sandero mais velho, até 2013 ele serve. Se tem um Sandero 2009 aí, mais velhinho, quiser colocar um banco top, é esse banco. Então, já aproveita. Pronto. Lua, gente, ele colocou esse banco aqui numa Ranger, tá? Então, ele vai contar pra vocês um pouquinho da adaptação desse banco, que é um banco bem legal pra fazer adaptação. Olha lá, Lua. Esse banco eu coloquei numa Ranger, acho que é no 2000, e coloquei num Fusca também. No Fusca até que ele foi bem. No Ranger, o que mais me deu trabalho foi o encosto traseiro, que eu tava explicando pro rapaz. Porque o carro em si, o encosto é muito baixo. E esse encosto aqui, ele é bem alto. Eu tive que trabalhar a estrutura quase na metade, pra poder ele encaixar lá sem tampar o vidro traseiro. Mas, de repente, esse é um banco bem tranquilo, é um banco muito bom, muito confortável. O cliente montou, dois dias depois já viajou com o carro, e isso foi a melhor coisa que ele fez. Porque o banco original da Ranger, ele é tipo uma espuma esparramada, que se escorrega pra todos os lados, não tem apoio de nada. Ficou muito bom. Então, a gente já sabe, algumas precauções tem que ter aí na hora de adaptar, mas dá pra adaptar. Dá pra adaptar. A gente falou, tudo dá pra fazer, só tem que ver o que a pessoa quer, né? Se ela tá disposta... Apagar o valor, né? Pra investir no trabalho que é feito, né? Aí tem outro detalhe, se é um carro muito largo, esse banco ele é estreito, em relação a alguns, né? Então, dependendo do carro, tem que fazer o enchimento aqui do outro lado. Acho que eu já vi já, ó, que ficou faltando um pouquinho ali. Que seriam as bananinhas do lado que o pessoal conseguiu colocar. Mas esse carro aqui não vem bananinha, né? Não vem. Não vem porque o vão de roda da T-Cross original, ele é muito grande. Então, por isso que ele acompanha ali o tamanho do encosto traseiro. O encosto casou muito bem com o encosto. Se olha pro carro, você não imagina, mas entrou que parece que foi feito pra lá. Aí, então a gente já sabe, gente. Que, Fusca aqui, pra quem tem um Fusquinha aí que quer dar uma modernizada aí na parte de dente, conforto aí, ó. Aproveita aí o banquinho da T-Cross. Quanto tá mesmo isso aqui? Tá, dá uns 100 reais esse banco, gente. Então, em parcela em 12, tá? Em 12 aí. É legal pra fazer uma adaptação. E só lembrando que eles fazem entrega até 700km, tá, gente? 2 reais por km aí. Então, já dá pra você fazer o cálculo aí na sua casa mesmo, pra saber pra onde, quanto que vai dar. E pra entregar lá nos meninos direto pra adaptação, fica 300 reais, tá? Sai daqui do nosso endereço, tá? Em São Miguel e a Paulista, a gente entrega no endereço deles, fica 300 reais. Quiser fechar com um amigo pra levar dois jogos, racha com um amigo a entrega, fecha dois jogos e já leva lá pros meninos. É, já. Sai mais barato, compensa mais. Já leva dois joguinhos. Bom, galera, pra esse vídeo não ficar tão longo assim, porque ia dar mais ou menos, pelo menos, uma hora de vídeo. A gente tinha acabado feito lá um pergunta e resposta, então eu vou deixar pra fazer a parte 2 desse vídeo, tá bom? Que é onde a gente fez responder a pergunta dos inscritos no vídeo lá com o pessoal do Fênix Garage, do Luan, do Natara também, ok? Então, primeiramente, agradecer a todo mundo das histórias do Natara, que tava lá, recebeu a gente muito bem. Lembrando pra você, todo mundo que for do canal, que chegar lá, quiser um descontinho, é só escolher o banco que você quer. Já tem o valorzinho no Instagram deles. Entra lá. E em cima daquele valor, você já vai ter um descontinho também, beleza? E lembrando que eles fazem a entrega até 700km, valor de 2 reais por quilômetro, que dá pra você fazer o cálculo aí pra sua região.